Salve, guys! Bem-vindo de volta ao nosso canal pessoal. A Tom vai lançar a solução de escalabilidade para a Polygon. Será que esse é o momento que a Polygon pode voltar a brilhar? O token Polygon perdeu bastante hype. Está numa região mais barata de comprar a Polygon, mas muitos acreditam que o projeto acabou. A análise fundamentalista continua intacta, só não entregou algumas coisas onde o dinheiro teve uma rotação. Mas a chegada da Tom a Polygon pode mudar esse cenário. A rede da Open Network Tom, que explodiu nesses últimos ciclos, nos últimos meses, conhecida por sua especialização em execução de contratos inteligentes, está prestes a dar um passo significativo em termos de escalabilidade. Nesse movimento estratégico pessoal, a equipe de desenvolvimento da Tom, olhem isso, anunciou o lançamento da Tom Applications Chain Attack, uma rede de segunda camada baseada na tecnologia da Polygon. Com isso, pessoal, não dá para entender, tá? Vamos abrir o gráfico aqui, deixa eu ver se ele está bem enquadrado. O preço da tela aqui da Polygon não reflete a realidade do ecossistema. A melhor região de preço é 0,38, 0,51 para se comprar a Polygon. Está tentando fazer um rompimento, tá? Se voltar para cima dessa região é importante, mas se cair e perder o fundo, a Polygon pode enfrentar mal os lençóis, tá? Ela vai bater aqui em 0,51, perde o fundo anterior, vai buscar aqui 0,38. E se perder aqui, pessoal, o próximo preço da Polygon Mati que vai estar nessa região, 0,19 centavos, não acredito que é o que vai acontecer devido às movimentações dos últimos dias, uma recuperação do BTC, tá? Uma entrada de volume. Se eu colocar no diário aqui, vocês vão entender o que eu estou falando. Está vindo para romper. Ou seja, essa autorização da Tom pode ajudar sim a Polygon. Essa nova iniciativa promete trazer maior eficiência, capacidade à rede, preparando para um crescimento contínuo. Então, a Tom, pessoal, tem ganhado destaque nos últimos anos, um crescimento exponencial, especialmente após a integração de diversas apps, de apps com o aplicativo de mensagem Telegram, que aumentou significativamente a visibilidade da rede. Com mais de 700 milhões de dólares em depósitos, um valor elevado, pessoal, peço a vocês que não for inscrito, se inscreva no canal para deixar aquele like e ajudar o canal a bater 10 mil inscritos. A narrativa continua de alta para o mercado, mas estamos tendo uma correção e, se você quiser ficar por dentro, se torne membro do canal para você estar no nosso grupo. Segundo os dados da Defairama, a demanda por soluções de escravidade tornou-se inevitável, a fim de evitar conjecionamento em desejados. Então, a TAC surge como uma resposta necessária, onde nós entendemos que o Ethereum não vai se tornar mais barato. A TAC será compatível com a Ethereum, isso é importante, uma EVM, permitindo que todas as DAPP desenvolvidas para a Ethereum e redes associadas, como o Polygon, BNB, Chain, Arbitrum, Optimism, ou seja, podemos ter a TAC e podemos ter a EIV dentro da TOM, ponto importante. Então, essa rede de TOM começa a olhar com bons olhos, vamos abrir o gráfico aqui para a gente ver como é que ela está, o Token TOM. Estava numa alta dentro dos poucos tokens do mercado, acho que é esse aqui, né? Sete e pouquinho. Começou a fazer, ou tentar fazer, primeiro momento, uma cunha descendente aqui, ó, que baixa. Presta atenção nessa cunha aqui, que é importante, se você tiver o Token TOM, entender que ela acaba de romper. Pode vir buscar 4,92 dólares nessa região de suporte, se isso aqui foi uma cunha descendente para ter uma correção, depois de ter subido aqui, saindo exatamente aqui de centavos, né, pessoal? Vamos ver aqui o quanto que ele saiu. Saiu aqui do fundo aqui de 81 centavos e bateu mais de 8 dólares, 7 dólares e pouquinho. Então, aqui, pessoal, temos a simetria, porque aí essas redes como o Arbitro Optimist vão poder ser executadas nessa nova camada. Isso vai ampliar, consideravelmente, a possibilidade de uma integração e utilização de uns aplicativos descentralizados, oferecendo assim uma plataforma robusta para desenvolver dois usuários. Então, eles decidiram se basear no ecossistema da Polygon por sua compatibilidade com o EVM e a Polygon, pessoal. Na tecnologia, não falhou ainda. Vem trazendo novidades. Está aí fazendo o que ela se propõe a fazer? Só o Token que ainda não foi lançado e essas modificações que nós aguardamos. Será que é um bom momento? Podemos estar estudando, montando o Pulse para poder gerar rendimento passivo. O suporte integral de implementação e experiência da Polygon em EVM, a vibrante comunidade que cerca a Polygon, que já deu uma afastadinha devido ao Token não ter explodido, também foi um fator crucial em nossa decisão. Apesar da grande notícia, o preço da criptomoeda Tom não sofreu grandes oscilações imediatas por ser na Polygon. Um ecossistema que os investidores hoje não veem em hype. Mas acredite, não é dica de investimento. Quando lançar o seu Token lá, vai ter movimentação. Tudo isso conforme os dados do CoinMarketCap, o Token não subiu. A expectativa, no entanto, é que a implementação da Token possa trazer uma valorização futura. Então, essa implementação a gente tem que acompanhar à medida que os benefícios que a anuidade se tornem evidentes. Ainda não está claro se a Token usará a criptomoeda Tom para o pagamento de comissões ou se lançará seu próprio Token. Será que teremos overdropped para os usuários dessa rede? Vamos seguir acompanhando. Peço a você, se não for inscrito, se inscreva no canal, porque todos os dias tem vídeo por aqui, tá bom, galera? Tamo junto e nos vemos mais tarde com um vídeo no canal. Tchau, tchau. Tchau.